E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem sorrindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os rios Mas quando a saudade sopre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta impossível Não lembrar do nosso amor Da trajetória Da tua vida fez história Ah, fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os rios Mas quando a saudade sopre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta impossível Eu não lembrar do nosso amor Da trajetória Da tua vida fez história Ah, fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme...